Lucas, segunda vez que vem, primeiro ano do Vanguard, como é que está a correr? Bem. Porquê bem? Porque eu gosto de jogar o Vanguard. Então porquê? Fazes novos amigos? Conta-me lá um bocadinho mais. Porquê que jogas? Faço novos amigos. Como é que foi a cerimónia de abertura? Gostaste? Gostei. Nas outros torneios não há disto depois, não? Não há, não há. Então aí diz-me, hoje há alguma tática especial para nós encurtarmos aqui os jogos por causa da chuva? Como é que é? Não fazer do pôr faltas. Costumas fazer faltas, é? Duplas faltas. Mas costumas fazer duplas faltas? Às vezes. Às vezes. E então, diz-me lá como é que foi as tuas cenas de treino antes de vires? Fazer consistência, jogar pontos. Ok, muito bem. Tenista favorito, temos? Sínado. Quem? Sínado. Ai, eu gostei, sim. Muito bem. Dedicatória para a mãe, temos? Para amanhã, para o dia da mãe? Feliz dia da mãe. Feliz dia da mãe, muito bem. Xau mãe. Deus. 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 Deus.